TURUDUM 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 Vai começar o combate Agora vai começar o combate Kika, kika, bate, bate Hoje vai rolar um fight De bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no count Em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum TURUDUM 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 TURUD Começa o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum E não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão, vai no chão É tomar surra de bumbum, quer? Finaliza quando vai no chão, vai no chão